Gente, nós estamos aqui no bairro da Francesa, especificamente aqui nesta área da quadra poliesportiva Rubem dos Santos. Como vocês podem observar aí nas imagens, é mais um descaso do poder público municipal com o patrimônio da cidade. Afinal de contas, aqui vários jovens, enquanto a quadra estava ainda na ativa, vinham para cá jogar um futebol e, claro, realizar outras atividades esportivas e até física. Mas hoje está muito difícil frequentar o local. Como vocês podem observar nas imagens, o mato está alto demais, inclusive batendo até aqui pela cintura. No caso, se a gente for fazer um comparativo com a nossa altura. E olha, gente, os moradores relatam que aqui usuários de drogas, criminosos, pertencentes à facção criminosa, fazem rituais de tortura. Quadrilhas escondem por aqui peças de motocicletas que são furtadas durante o final de semana. Ou seja, o local virou um verdadeiro palco do mal. Por aqui, vários delitos são cometidos. E a população que mora por aqui, por perto, fica bastante preocupada, inclusive apreensiva. Então, eles acionam o programa da comunidade para que a gente possa levar até as autoridades do município, a Prefeitura de Parintins e até mesmo a Secretaria de Obras, juntamente com a equipe de limpeza pública, para que possam visitar o local e, com isso, dar uma certa repaginada aqui no local. Tendo em vista que uma das marcas da Prefeitura da gestão atual é a construção de quadras poliesportivas no município e também na zona rural. No entanto, esta aqui anda na contraditória, na contramão, totalmente abandonada. A estrutura praticamente já comprometida, as traves já estão todas quebradas, danificadas. Por aqui, não há nenhum tipo de atividade que possa ser levado até a comunidade. Com isso, o programa da comunidade foi acionado pelos moradores, para que, de fato, a Prefeitura possa realizar aqui um trabalho geral de limpeza e até mesmo de reforma aqui na quadra. Tendo em vista que a comunidade não tem proveito nenhum, e sim a bandidagem que anda por aqui. Então, a gente espera que realmente a Secretaria de Obras, a equipe de limpeza pública, possam atender este pedido caridoso da população, que é a recuperação aqui da quadra poliesportiva Rubens do Santo e, claro, toda essa área externa. Porque, afinal de contas, as atividades não aconteciam somente na quadra, e sim também aqui ao redor deste terreno, que, inclusive, é vizinho do corpo de bombeiro militar aqui do município de Parintins. Eu sou Adelino Aguiar para o programa da comunidade.